Fala galera, foi meu seu tio Kiki Falidro, dessa vez para um vídeo com vocês, muito divertido de The Crafting Dead Essa série aqui vocês são pro caramba, então eu te vejo deixando aí o seu beijo, um like me ameitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eu fico muito feliz se vocês seguirem, vou estar aí embaixo E também tá rolando uma aposta aqui no canal que é o seguinte Se por acaso a gente pegar 100k até dia 1 de Março, eu pintarei meu lindo cabelo dos vermelhos E olha só, hoje viemos aqui porque amanhã vai acontecer um evento histórico aqui no The Crafting Dead Que é o seguinte, basicamente vai acontecer uma guerra mundial no Apocalipse Zumbi, tá ligado? Basicamente vai rolar uma guerra entre os times, no caso o time do Coruja, o meu time, o time de outro pessoal Do outro pequeno, porque tem muitos participantes aqui, tá ligado? Então vai rolar muita guerra nesse negócio, você pode até esperar aí Vou esperar porque amanhã vai sair a guerra, com certeza, tá ligado? E hoje a gente veio se preparar pra guerra, tá ligado? A gente veio abrir algumas coisas, a gente vai tentar abrir alguns loots pra ver se sai alguma coisa de bom A gente vai dar uma olhada na nossa base, essas coisas, tá ligado? Porque a gente tem que tomar cuidado porque amanhã, pelo amor de Deus, a gente tem que evitar o máximo de morrer aqui no The Crafting Dead Porque, sei lá, eu acho que funciona assim mais ou menos Eu não tô ligado porque é a primeira vez que eu participo de uma guerra aqui, né? Mas, se eu não me engano, deve ser mais ou menos isso, tá ligado? Se quem morrer, vai perdendo o time, tá ligado? E eu quero, obviamente, que o time da moda ganhe, né? Porque meu time, o time da moda, o time é mais poderoso de todos E eu tenho certeza que vai ser ele o ganhador É o que eu espero, né? E bem, eu vim falar que houve algumas alterações na minha base, né? O meu amigo Gox, que no caso é o que eu... Como é que eu pode dizer, né? Eu sequestrei no último episódio, basicamente é isso Último do último Certo? E ele modificou um pouquinho a nossa base, tá ligado? Deixou até mais bonito, na minha opinião, ficou até melhor Porque agora eu posso pegar aqui, ó Posso beber água e já pegar aqui direto aqui, ó Pou, peguei direto aqui E também ele organizou com o baú do nitro e o baú do Gox Ele organizou também como miras, arma com munição Arma de mão Que no caso é arma branca, tá, gente? Tintas, roupas Ele organizou com arma com munição, baú 2 Caramba, por que tem tanta arma assim? Caramba, é, tem bastante arma É, tem muita arma na... Nossa, meu Deus do céu Esse Gox aí, ele... O que que ele fez? Ele saltou um banco, não é possível? Granadas? Hum, granadas? Sério, gente, vai ser muito útil na nossa guerra Pelo menos é o que eu espero, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó Deixa eu dar uma olhada aqui no meu baú É... Tá, ó, eu tenho que preparar primeiramente o meu inventário pra guerra, tá ligado? Porque a gente não pode, tá ligado? Só chegar do nada lá no meio da guerra e começar Ou agora eu vou mudar esse negócio aqui Não, não, pera Agora eu vou mudar esse lado de inventário A gente tem que começar já tipo doido, frenético Então vamos começar primeiramente guardando os itens que a gente não vai utilizar na guerra, né? Olha só, as armas que eu acho que eu vou utilizar Bem, qualquer coisa, se vocês acham que eu não deveria fazer isso Vocês falam no comentário e falam por quê Porque, tipo, eu tenho que saber, tá ligado? Tá, vamos guardar umas coisas que eu acho que eu não vou precisar Primeiramente eu vou deixar essas coisas aqui Essa mochila aqui E com essa mochila eu pretendo colocar É... Coisas de cura, tá ligado? Coisas que tem relacionada à cura Então enquanto nisso vamos tirar as coisas que a gente não vai utilizar Tipo... Tipo isso aqui Tipo tudo isso aqui não faz sentido a gente usar A gente tem que começar a organizar melhor Pra a gente conseguir fazer certinho, tá ligado? Porque no meio da guerra a gente não pode ficar Ai, cadê o negócio, cadê o negócio, cadê o negócio A gente tem que ir já direto Calma, a gente tem que organizar, né? Pera aí, vamos colocar armas de mão Colocar isso daqui E... Eu não sei, eu vou colocar isso daqui no medicamentos Porque... Não serve pra isso, mas é mais ou menos isso Ahn... Vamos guardar isso daqui E ver o que mais tem pra guardar Calma aí Pera aí, vamos abrir aqui Tem essa máscara E eu também tenho que decidir qual máscara eu vou usar, né? Agora que eu lembrei, né? Não pode ficar saindo por aí Certo, eu tenho essas coisas aqui E... Deixa eu ver uma coisa Calma aí Aqui... De medicamento Eu vou levar algumas coisas daqui, então Pegar dois... Não, três band-aid É... Um negócio de sangue Porque a gente tem que ficar bem preparado Aqui, aqui, beleza Colocar isso aqui, colocar isso aqui É... Qualquer coisa, caso algum de nossos amigos precisem Que eu acho que não é tão difícil, tá ligado? Porque do jeito que eles são desastrados Tipo flash, pessoal Eu não duvido que eles vão lá e esquecem De trazer as coisas dele Mas tudo bem Tá, vamos botar isso aqui Vamos botar a morfina E vamos botar o... RBI sering Eu não sei porque que serve Mas tudo bem Deve servir pra alguma coisa de útil Ahn... Vamos pegar adrenalina E mais um band-aid Tá, porque adrenalina Ela serve pra gente correr rápido, tá ligado? Caso a gente precise correr do inimigo A gente pelo menos tem isso Tá, vamos colocar aqui Isso daqui E ver o que tem nessa mochila aqui Tá, não tem muita coisa de útil na realidade Tá, vamos fazer o seguinte, ó Vamos guardar coisas que eu não vou usar na guerra E isso eu não vou usar na guerra O taser Eu tenho certeza... Na verdade... Calma, eu vou deixar o taser aqui Por garantia, tá ligado? Porque vai que eu preciso usar ele, né? Tipo, não é 100% de certeza Mas, né? Pode ter alguma chance de eu acabar usando E eu vou pegar essa aqui Pra gente guardar comida, tá gente? Na verdade... Calma, calma Na verdade não Na verdade... Agora que eu pensei numa coisa melhor Vamos guardar comida aqui Pra gente economizar mais espaço Nossa, eu tenho tanta coisa aleatória aqui Eu tenho tanta coisa que eu nem uso aqui E eu deixei aqui Eu sou muito burro Eu sei, eu tô vendo isso Calma, vamos tirar essas coisas aqui Que a gente não usa daqui Tipo, essa máscara que eu tenho Eu não sei, todo lugar que eu tenho aqui, ó Eu tenho essa máscara Calma aí, ó Aqui eu tenho essa máscara Meu Deus, todo lugar eu tenho essa máscara Tá De comida Essa daqui vai ser o único que vai ficar na minha mão Por garantia Ai, caramba Eu já abri o negócio errado já Tá, vamos colocar aqui Esse negócio aqui Que é o de pipoca Tá, colocar agora Esse negócio aqui de volta E agora, gente? Eu tô com dúvida Tô com dúvida na realidade Armas com munição Tá Vamos pegar uma de cada, tá ligado? Fazer que nem no CS Vamos primeiramente guardar Essa daqui Que a gente não vai precisar Vamos pegar Essa daqui Olha só Eu já já explico Por que que eu tô fazendo isso Tá Coloca aqui E... Não, calma, 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 gente Vamos pegar essa daqui E tirar essas coisas aqui Dessa arma aqui Apesar de eu gostar muito dessa arma Querendo ou não Todo mundo daqui Ai, meu Deus do céu Acordou o negócio errado Querendo ou não Todo mundo daqui sabe Que a Alp, né? É bem melhor que ela Ai, meu Deus Ela já tinha E ela não suporta Opa É, é Opa Vamos deixar do jeito que tá mesmo Tudo bem Olha só A nossa sniper Então Cadê a nossa sniper? Ela sumiu Aqui Aqui tinha uma sniper Eu não tô Do... O que aconteceu? Oxi Calma aí Eu não tô entendendo Oxi É... Eu não tô entendendo Onde o nosso sniper foi Calma aí Não tá aqui Ah... É como eu tava falando, né? Eu gosto muito mais dessa arma aqui Do que a outra É isso que eu tava falando Gente, não sei se eu tava vendo tudo errado aqui, ó Depois vocês ficam falando que eu que tô falando mal da minha arma aqui Nada a ver Essa arma aqui eu adoro ela Tá E vamos colocar a minha Glock aqui O resto de arma vamos tudo colocar no baú Isso eu não vou usar E as munições eu vou deixar aqui Na verdade eu tenho uma dúvida Será que se eu deixar a minha munição Num... Num... Alguma coisa, tá ligado? Tipo... É... Ai, meu Deus Uma mochila Se... É... Eu vou conseguir carregar com ela ainda Eu tenho essa dúvida, na verdade Não tenho certeza se vai funcionar, mas Tomara que funcione Ah, eu adoro que nossas munições de Mach 10 estão acabando, né? Agora que eu vi Deixa eu ver se ele deixou alguma munição de Mach 10 Ui, que sorte Meu Deus do céu A gente tem munição de Mach 10 Não, mas a gente tem duas, né? Aqui Que sorte Certo? E também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que ter certeza que a gente vai ter espaço pra Caso o inimigo, o inimigo, ele dropar alguma coisa E ele vai lá e pega E põe, 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 põe Pegamos, já Rapidão Tem que pegar mais rápido que todo mundo Tá, eu tenho uma Glock aqui Deixa eu ver se tem alguma munição pra Glock Doro que eu não lembro Como que é a munição da Glock Eu, tipo, então Fim, né? Eu não consigo lembrar muito bem Ah, não é Não tá aqui Não, não tá aqui Já percebemos isso? Deixa eu Ah, não Pistola tá aqui Pera aí Deixa eu ver se tem Não, não tem É, eu vou levar uma Desert, então Calma, vamos guardar essa aqui, ó Trocar e levar uma Desert mesmo Ai, eu tô com sede Meu Deus, o chato desse negócio aqui Que ele fica com sede muito rápido, né? E, caramba Eu tô, 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 tô bem, gente Eu acho que eu já Eu tô ficando melhor aqui nesse negócio aqui Porque a gente tá organizando certinho Nossos inventários Isso daí tá ajudando muito, eu acho Tá, vamos colocar um supressor na nossa Ixi, isso aqui não pode Tá, vamos colocar nas que dá, né? Pelo menos Isso aqui dá Beleza A Mac 10, né? A Mac 10 que é da moda Ela tem um supressor E supressor, caso você não sabe É muito útil Hum, temos um problema, gente Agora que eu lembro de uma coisa Pelo menos no CSGO Não dava pra colocar Na Desert Eagle É, não dá pra colocar supressor A Desert Eagle faz muito barulho Se eu não me engano Olha Deixa eu ver o barulho que ela faz Deixa eu ver Vamos lá 1, 2, 3 e É, ela faz muito barulho, gente Eu não sei se Eu não sei Agora que eu vi esse barulhão dela aqui Eu não tenho certeza Se eu vou levar ela pra guerra, né? Porque O barulho desse daqui Ixi, rapaz O pessoal tudo vai saber Que sou eu Tá ali Porque é um barulho muito, muito alto Entendeu? Ó Esse daqui, ó Ficou boa Ela ficou boa Esse daqui Calma Deixa eu ver se tem munição pra ela Falando nisso Vamos pegar aqui por baixo E ver Ah, tá Beleza Tem, tem, tem Que bom Temos uma E... Só Só tem uma Beleza Beleza Mas que mais que uma Não vai precisar Colocamos aqui A nossa munição Ih, caramba Agora que eu vi que o cara Ele fez um negócio aqui, ó De guardar arma Hum Mas eu não vou precisar Numa dessas armas, não Ah Ah, eu não sei se Acho que a M9 Ela deve dar Eu acho que deve dar Calma A Vector, não A Vector não Tá Vamos pegar esse daqui na mão E ver se ela funciona Tá Eu tenho uma M9 M9 eu acho que é boa Na verdade eu não tô lembrando qual Se a M9 é tão boa assim, né Porque eu não tô lembrando agora Mas tomara que seja, né Vamos colocar aqui Não, colocar Fusticles E põe Plans Agora A nossa pistolinha Ela é silenciosa Saca só Olha Olha Que silêncio Total, gente Agora a gente só tem que tentar encontrar Mais bala pra ela Né Nossa M9 Calma, se eu não me engano Eu acho que eu vi alguma bala de M9 por aqui Ah, aqui, ó Caramba, que sorte Ainda vai ter duas aqui Ixi, essa aqui Essa aqui é boa Ah Eu só agora Eu só preciso De bala Pra Não Não, não Eu já tenho bastante bala pra tudo Que bom Ah E agora vamos ver o que mais eu tenho que jogar fora aqui Aqui Na verdade aqui eu ia jogar alguma coisa fora Só que tá complicado Porque tá lotado de coisa E tem Calma Calma, a minha Mac 10 Ela tem negócio estendido Que eu não Não, ela não tem Oxi Eu não sei Mas Mesmo assim Que bom Pelo menos a gente tem alguma coisa Tá O único que mais tem esse negócio aqui Que a gente tem pra usar Mais esse negócio de Mac 10 Mac 10 É uma arma que a gente vai poder usar bastante Né, pelo visto Tá Hum Eu deveria Esfazer esse Esse negócio aqui Mas Primeiro eu vou pegar tudo aqui Que dá pra Usar em alguma ocasião Eu não sei pra que serve esse negócio Mas deve servir pra alguma coisa de útil Comida E E mais comida Tá Vamos então fazer o seguinte Vou pegar esse negócio aqui E guardar aqui Tá ligado Porque não tem muita coisa que eu uso E aí Eu pego Primeiramente eu vou guardar Esse negócio de comida aqui Guardar comida aqui E guardar A minha mochilinha Pegar minha mochilinha aqui E Pou Pou E Pou Beleza Vou guardar essa máscara aqui também Não, eu vou guardar Eu não ia guardar não Mas eu sempre vou guardar mesmo Tá Vamos pegar essa larga aqui Espero que não tenha nada dentro dela Pra ir É, beleza Não tem nada Porque qualquer coisa Se ele conseguir derrotar algum inimigo A gente pega as coisas E coloca dentro do baú Pra não ocupar espaço No nosso inventário E conseguir pegar mais coisas De outros inimigos É o duro que a gente tem só um canil É Um negócio de água, né Um É um cantil Cantil Nossa Bem parecido com o do inglês É, do português Ahn Tá E a nossa arma de mão de perto Porque obviamente pode acontecer É Alguma coisa de perto, né Eu acho que vai Tem que ser Tem que ser uma arma Que tipo Dá muito dano E apesar de ela quebrar rápido Ela tem que dar muito dano Acho que a maior que eu tenho aqui É Se é esse pique Só que ela Acho que não vai derrotar nenhum inimigo direito Então Eu acho melhor pegar esse negócio aqui, ó Esse telecom aqui, ó Esse boltcultor Esse daqui eu tenho certeza que Vai servir pelo menos pra alguma coisa Beleza Hum Eu Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se Alguma dessas roupas aqui Será que elas são melhores que a minha? Height É Ah, não protege Height Ahn Piloto Não, não Eu não sei Eu acho que nenhuma dessas daqui Ela é tão boa, assim Tá ligado? Mas se eu não me engano Essa daqui protege Calma aí É Ah, ela reduz o dono da bala Calma, deixa eu ver Esse daqui Protect level Height Ele não faz nada, basicamente Então Vamos tirar esse daqui E colocar esse daqui Se eu não me engano Ela deixa mais vento Deixa Mas protege muito mais da bala E vou, 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 ó Convenhamos, né, gente A gente prefere Levar um tiro E quase morrer Ou a gente correr um pouquinho mais lento Tem que pensar nesse negócio Tá E vamos ver aqui Tinta Eu não acho que eu não preciso Colocar tinta em minhas armas Na verdade Eu não vou colocar tinta em minhas armas Olha só, vamos ver A minha P90 Deixa eu ver se tem alguma coisa Para a minha P90 Ai, nossa Se a minha AWP Estivesse viva até agora Eu poderia colocar alguma coisa nela A Mac 10 A Glock Pena que a minha Glock Também não dá Ah, essa aqui dá Para colocar alguma arma minha A M4 Unique Color Meery E Glock Mac 10 Não, não, não Então vai ser essa daqui mesmo Vamos colocar a minha arma aqui E colocar tinta em minhas armas Para ela ficar bonitona Vamos ver se ela ficou da moda Nossa, essa daqui Essa arma aqui vermelha Está linda, gente Pelo amor de Deus Se isso aqui não é lindo Eu não sei o que é lindo Está muito linda minhas armas Agora eu acho que estou pronto para a guerra Calma aí Vamos dar uma olhada lá fora Para ver se a gente consegue Mais algum medicamento Algo do tipo Algo que ajude nós Pelo menos que ajuda, né Eu não estou gostando muito dessa roupa Porque essa roupa Ela é muito boa Agora que eu entendi Porque quando eu entrei aqui Estava fechado, gente Eu não entendi por que agora Porque o Glock Ele queria tampar ali Para o inimigo não ver Desculpa, Glock Pronto Eu também queria tentar encontrar Uma arma de mão melhor Porque querendo ou não Essa arma de mão Ela não dá tanto dano Quanto alguma Poderia dar Tá, vamos sair daqui Vamos sair daqui Se eu não me engano O que dá Esse tipo de coisa É o azul É, no caso Estou falando dos loot, tá ligado É o azul E também O verde, né Que é militar O lugar que eu sei Que tem bastante verde É na base militar Calma, deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver se isso daqui Melhora a minha arma Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver como é que fica agora Calma aí Vamos ver agora E esse daqui Assim Deixa eu ver como é que é Esse aqui Porque eu não estou lembrando mais Calma Ah, não Esse daqui é bem melhor Que esse daqui Tchau Valeu, valeu, amigo Porque, pelo amor de Deus Se eu ficar com aquela ali Que é meio ruimzinha Eu vou trocar minha boladona Para essa daí ruimzinha Não vale a pena não Ah, onde que era mesmo A base militar Eu não estou ligado Onde que é Que lugar é esse daqui Eu não lembro Onde que é isso aqui Ah, é um navio Calma aí Se eu não me engano A base militar Ela era na beira do mar Então provavelmente Ela é por aqui Ou pelo menos por perto Vamos só pegar Nossa make 10 Pelo fato dela ser A que tem mais bala Das nossas armas todas Ai, calma Deixa eu fugir do zumbi Foge do zumbi Foge do zumbi Ixi, o problema é fazer parkour agora Estou todo pesado Eu já sou pesado Normalmente É porque eu sou gordinho Agora imagina Desse jeito aqui Ai, você complicou tudo Calma aí Sai daqui Sai daqui Sai daqui Essa daqui Eu estou entendendo Essa daqui não é Roupa para Ficar Protegida Essa daqui é para Para você perder peso Nossa, como que isso Faz sentido Sai daqui Ele não morre Caramba, esse bicho Que é imortífero Eu já ia pensar Já em deixar ele Embora em paz Tá ligado Mas ele acabou morrendo Que bom Tá, vamos pular por aqui E A entrada da base militar Por ali Beleza Pelo menos Acho que a gente vai conseguir Uma coisa melhor Que no caso Esse daqui Que é um body cutter Que não é muito bom Mas também não é tão ruim Porque você pode ver aqui Que ele dura bastante até Para uma arma que dá bastante dano Se eu não me engano Eu acho que a melhor É a foice É a foice sangrenta Eu acho Tem sangue Que ela com certeza É uma que dá mais dano Só que ela dura pouco Se eu não me engano Então tem uma Que é só a foice Só que é boa também Calma, vamos passar correndo deles Aqui porque eu não estou afim De gastar minha bala À toa não Entendeu? Então, ok Ai, meu Deus do céu Droga Eles estão vindo por aqui Coi, 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 coi Eu não estou vendo loot por aqui? Cadê os loot que tinha aqui? Eu lembro que tinha loot por aqui Ah, Dragon Paint? Calma, esse aqui é WP, não é? É WP Ai, se uma hora eu encontrar Minha WP de novo Se vocês souberem O que aconteceu com a minha WP Eu quero que vocês falem no comentário Por quê? Tipo, eu já estava pegando apego Por aquela WP E aí eu perco ela do nada Eu fico triste, deu? Fico até meio triste Mas é engraçado que Tipo, parece que alguém tirou Os loots daqui Porque, saca só Eu jurava que na última vez Que eu vim aqui Estava cheio de negócio Verde no chão E além do mais Tem uma crafting table O trabalho feito pelo homem Ele destruiu todos os loots Que tinha aqui Ué? Voltou Eu acho que eu que estava doido mesmo Eu estava bugado mesmo Uma granada de fumaça Que é bom Ai, meu Deus do céu Sabe o que é mais bom ainda? Esses zumbis não matarem eu Ai, meu Deus do céu Piorou Ai, lascou Lascou, galera Peraí, peraí Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai Ele não morre Você faleceu Ele me fez eu sangrar Não acredito nisso Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu vou ter que mostrar O poder da moda primeiro Antes deles Meu Deus do céu Calma, calma Troca, troca de Troca, meu filho Sai, sai 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 Meu Deus do céu Eles não morrem Ai, ai Meu Deus do céu Falece, meu amigo Falece Pronto, faleceu Certo Vamos pegar aqui, então Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que pegar Já o medicamento aqui Pegar um negócio Pra gente ficar do bem já Beleza Vamos passar aqui Um negócio aqui Pra gente ficar Tudo tranquilo Certo Depois a gente tem que lavar Só esse paninho Só e de boa Vou pegar aqui E vamos pegar água aqui já Porque Sede é uma coisa Que é muito ruim Aqui no The Crafting Dead Porque É muito difícil Tá, vamos pegar aqui Beleza E agora Vamos ver o resto daqui Esse daqui Esse daqui é bala De uma arma Que eu não tenho Então não tem motivo Pra mim ter Isso daqui No meu inventário Nightstick Que é um negócio De policial Não, não é bom Ele dá 4 Isso aqui dá 9 de dano Eu vou trocar Vou trocar o ruim Pelo Pelo Mais pior ainda Mais piorzão Aí não dá não Calma aí Vamos abrir aqui Up Sport 222 Magazine Ah, eu acho que Eu acho que eu não vou conseguir não Gente Eu acho que eu não tô Não tô com sorte hoje De conseguir essas coisas não Vai Ó, gente Eu não sei Às vezes eu tô vendo Que o servidor tá um pouquinho Lagado, gente Sabe por quê? Porque às vezes eu bato No bicho E ele demora, tá ligado? Tipo, como se Não tivesse nem acertado ele Nossa, eu juro que eu vi Barão de passo aqui agora E Ah, uma faca de combate Calma aí Se eu não me engano A faca de combate é bom Calma aí Deixa eu ver isso aqui fora Pera aí Vai pra cima Beleza Deixa eu ver quando dá A faca de combate 14 É, meu amigo Você vai embora E a faca de combate Entra no caminho Do zumbi feiozão Grey gun bag Ah, essa daqui É a arma É o negócio de carregar Amei Onde que eu carrego? Ah, tá Se eu não me engano Esse daqui Ele pode carregar a arma, né? É, sim Porque caso você não saiba Mochilas normais Não podem carregar a arma É, mas eu acho que é isso, gente Conseguimos aqui Uma faca de combate Eu acho que vai ser assim Que a gente vai pra guerra Tá ligado? Vai vir desse jeito mesmo Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço E amanhã tem guerra Aqui no canal É moda Tchau E amanhã tem guerra